Fala pessoal aqui quem fala é o Matt, se vocês gostar do vídeo deixa seu like e se inscreve no canal, e esse vídeo será para falar sobre os problemas do FNAF Security Brit, que sim infelizmente todos esses erros e problemas acabam fazendo um jogo que poderia ser nota 8, virar um jogo nota 5 ou 6 no máximo, esse jogo foi uma decepção sim, ainda mais para nos fãs de FNAF há tanto tempo. Bom, no FNAF Security Brit saiu dia 16 de dezembro de 2021, no Brasil chegou a custar mais de 200 reais, e depois que as pessoas reclamaram dos preços, abaixaram o preço, ou seja o preço que custa hoje poderia ser o mesmo preço que foi no lançamento, isso é um ponto muito negativo, sem contar que o jogo é muito pesado até youtubers grandes não conseguiram rodar o jogo no ultra, tiveram que diminuir os gráficos, e mesmo assim tem momentos que continua ruim e travada, Ou seja a má otimização do jogo atrapalha muito, ainda mais se você não bom para rodar, isso é um ponto que diminui muito a nota do jogo, até no PS5 teve problemas com isso com travamentos, e não basta só isso, jogo é cheio de bugs, mas cheio mesmo, todo canto que você vai tem um bug diferente, é normal que tenha isso em um jogo grande, porém no FNAF Security Brit é lotado, e estraga demais a jogatina, As vezes tu morre e nem aparece quem te matou, tipo tu leva um susto de alguém invisível várias vezes, e tipo não dá para falar que isso não estraga o jogo, isso claramente estraga a experiência total do jogo, e passa a ser irritante, sem contar que tem umas mecânicas que não dá para entender, porque fizeram daquele jeito, um exemplo a Chica, quando você foi dictado por um bot e sempre será teleportada até você, e tipo isso tira um pouco da tensão do jogo, porque você não fica pensando da onde que ela pode vir, Porque ela sempre se teletransporta até você, isso eu achei muito ruim e repetitivo, depois de um tempo você nem sente mais medo, e só fica atento para não ser morto, e o jogo no geral acaba sendo isso, uma jogatina muito repítida que vai ter alguns momentos divertidos e com tensão, mas no geral mesmo é um jogo de aventura praticamente que você fica em um lugar gigante só andando de lá e pra cá, toda hora vai em uma sala, daí vem outra, dá a volta na sala, e abre um negócio, daí depois precisa de uma outra chave, daí você vai Na outra sala e assim vai indo, é praticamente umas 30 ou 40 horas só disso, talvez sei lá só 2 ou 3 horas do jogo, que é muito boa, só que ainda assim, nesses momentos que deveriam ser bons, acabam não sendo grandes coisas, mas como que o jogo fica sem acontecer nada, praticamente o jogo inteiro, qualquer coisa diferente, e nova já deixa você um pouco mais preso no jogo e feliz, os personagens desse jogo são muito mal usados, não são aproveitados em nada, por mais que todos os outros FNAF é assim, de não ter Muito detalhes sobre o que está acontecendo, pelo menos dava dicas e mistério para nesse jogo praticamente, não tem nada demais para falar, é uma coisa ou outra, tipo um FNAF de antes que tinha sei lá 2 ou 3 horas de jogo, tinha muito mais conteúdo para comentar do que esse FNAF, que tem 30 horas, tipo isso só mostra de como foi mal feito e desenvolvido a história do jogo, os animatrônicos aparentemente só, são robôs que estão sendo controlado, não tem nenhuma história por trás deles, o Freddy te ajuda Porque não está sendo manipulado e só, tipo cara, eles poderiam tentar desenvolver mais os personagens, o Gregory que é o personagem principal, nos não tem nada sobre ele, tipo ele é um menino normal que ficou preso lá e está tentando sair, ponto, é tipo isso, não se sabe se ele é filho de alguém, não se sabe se ele é alguém especial, tipo isso nem parece FNAF, tipo não passa de um jogo de terror barra aventura, sem história nenhuma, e o que fez FNAF ser o que é hoje, é a história e os segredos que os jogadores têm, Que tentar teorizar com poucas pistas, problema que nesse pista nenhuma, tipo Gregory é um menino normal e ponto, os animatrônicos só, são animatrônicos e ponto, é muito raso mesmo esse jogo, é muito triste ver o que fizeram com FNAF, eu vejo FNAF desde 2014, desde que lançou a demo do FNAF 1, e lá eu pensava, imagina um dia, lançar um FNAF com gráficos fodas, contando os acontecimentos de maneira detalhadas, seria muito massa, e quando fazem isso, fazem um jogo cagado, vazio, sem história, Sem explicação, e um jogo que só existe por existir é tipo isso, se você tirar o FNAF Security Breach da história de FNAF, não muda praticamente nada, e não bastasse só os animatrônicos, não serem usados de maneira correta, A Venick era a nova vilã da saga do FNAF, que nos ficamos mais de 2 anos esperando para que ela aparecesse e fosse muito foda, ela aparece no jogo inteiro umas 3 vezes no máximo, tipo não deve dar nem 30 minutos as aparição dela, Ou seja cara, é como se ela não estivesse lá, e ela realmente não esta, ela que deveria nos perseguir toda hora, aparece a Chica umas 500 vezes, se teletransportando nas suas costas, simplesmente patético, Não tem outra explicação, se eu sou o diretor desse jogo eu demitiria todo mundo que fez roteiro dessa bosta, que programou o jogo parecer desse jeito, Porque sem trabalho de quem desenvolveu esse jogo foi horrível, e a Vanessa também só apresse uma ou duas vezes no jogo, então ela nem existe, Tu fica 40 horas andando de lá e pra cá, para as vilãs novas nem aparecer, eu nem preciso comentar mais nada né, Se você jogou ou assistiu você sabe que o jogo não dá medo em algum, e que é muito chato e repetido, e não tem nada de inovador, Mas pra piorar não bastasse só essas coisas que eu falei, eles botaram uns 500 botes de segurança em todo lugar, Tipo jogo é cheio de animatrônico bugado que não dá medo nenhum e repetido, e pra piorar encheram o jogo com esses botes de merda que não servem para nada, Apenas para encher seu saco e estragar sua jogatina, porque em vez deles botar 500 bichos desses a cada metro quadrado, Eles não botassem avenir ou vezes para aparecer em? Qual é a dificuldade de fazer isso? Sério eu não consigo entender como todo mundo da equipe viu isso e achou que seria uma boa ideia e aprovou isso, Pensando que fosse ficar ótimo, nossa o bot dá o mesmo susto umas 50 vezes e só em 2 você leva um leve susto, Depois tu só fica com raiva, daí tem áreas que você quer explorar com calma para ver os detalhes bonitos e você não consegue, Porque tem 10 botes ali varrendo o mesmo chão, e mais uns 30 botes com laterna indo pra frente e trás no mesmo lugar, Tipo pô não tem sentido algum isso, realmente essa é o pior erro do jogo botar em esses botes, Se tivesse botado alguns e em alguns lugares até ficaram legal, marie esse bichos, E agora vamos para o final do jogo, e eles acabam sendo tão confusos e vazios, Como o jogo inteiro em fiz um vídeo falando sobre todos os finais, Assim jogo tem muitos finais que não detalham nada, que não explica nada, e deixa mais confuso, Ainda tem um final que aparece duas vanesa e acaba assim, Tipo no jogo inteiro não tem nenhuma pista que possa explicar esse final, Daí ele acontece e fica por isso mesmo, Tipo os finais não tem conexão direta com a história do jogo não, Tipo ele saiu e tem várias maneiras praticamente isso, Porque o jogo em si não tem história, e um FNAF sem isso não é FNAF, Sem contar que não dá medo, os personagens não são assustadores, E o ambiente em si por ser muito claro e com várias luzes, Não faz parecer que você tem um jogo de terror, Creio que eles poderiam deixar alguma parte toda escura para dar mais esse clima de FNAF, E o final canônico que seria o final verdadeiro, É o mais viajado e mal feito, Porque o homem de roxo fica jogo inteiro sem aparecer nada dele, Daí no final ele aparece e revive de novo e já morre logo em seguida, Mais fácil deixar ele morto apenas e mostrar-nos acabando com a Vini apenas, Porque final do FNAF 6 foi um dos mais emocionantes que teve de FNAF, E serviu de nada no final, Tipo daí eles preferem botar uma cena do Springtrap sendo morto com a ajuda de um bicho chamado Blob, Que também ninguém sabe como que se fundiu todos os animatrônicos e um só bicho, Então é isso cara, Jogo pra mim é disparado o pior FNAF de todos, Porque ele não é um FNAF, Ele é um jogo que apenas pegou os personagens de FNAF e botou, Porque você não pode chamar isso de FNAF, Porque não tem nada a ver com a série inteira, A equipe que fez isso errou muito, Na minha opinião é um jogo nota 6, E por ser um FNAF acaba sendo um jogo nota 4, Entende se fosse um jogo de terror genérico seria um ok, Tipo nota 6, Mas por ser FNAF e ter todos esses erros acaba virando nota 4, E pessoal antes que vocês veem me chegar no vídeo, Esse foi um vídeo sobre problemas Security Breach, É uma crítica negativa ao jogo, Tem sim algumas coisas positivas tem, Mas foco desse vídeo é apenas criticar e com razão, Infelizmente esse jogo merece mais crítica do que elogios, Mas enfim esse foi o vídeo, Se gostou deixa seu like, E se inscreva no canal e até mais tchau.